Ué, mano. Ué, aí. Não teve nada. Tô cansado. Fiquei revisando o PR pra caralho. Mano, é foda. Fomos dois dias sem revisar o PR. Nossa, tem 35 milhões de PR pra revisar, velho. Temos que ter o squad de revisores. Mano, eu fiquei uma hora aí, alguma coisa, revisando o PR do Domingueira. Parabéns, Domingueira. PR botar o do Domingueira. Parabéns, Domingueira. Tô louco. Tem um morto-vivo na cal. O que que eu fiz? Não, eu fiquei muito tempo revisando o PR do Domingueira. Você ganhou um parabéns. Salud. Salud. Desculpa. Nunca. Nunca nem um valeu. Ah, não, né? Imagina, né? E ainda ouço assim, ó. Você é a escória daqui. É. Com certeza. Isso, chegamos lavando roupa suja? Brincadeira. Bom dia, seus filha das putas. Quer dizer, tá gravando, né? Vamos começar. Ó, Domingueira. Bom dia. Domingueira. Oi. Não é o Domingueira. Oi. Eu fiquei no Petdex. Vim do PR, Domingueira. Não, Domingueira. Não é você. Ah. Não é o Domingueira. Então tá bom. Vamos lá, Domingueira. Começando pelo Wellington. Você quer revisar o PR do Wellington, propósito? O Wellington Tinho? É. Deve ser o Tinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu revisar. Ah, tem coisa aqui pra eu ver. Tá, vou ver. Vou colocar aqui na lista. Acho que eu já ia usar esse PR. Tá. Connichuando. Beleza. Temos o PR do Pilo, que vai fazer três aniversários já. Uhul! Tá o IPzinho. Tá bom. Sai ainda antes do ARC pra Windows, hein? Aí, ó. Bala. Tá. O 426 do Nico tá parado. A gente sabe disso. Tá tudo certo. JP está dengoso. Dengue. FJP. O bagulho do Ness virou pra mim. Cadê o Ness? Domingueira. Cadê o Ness? O que o Ness tem hoje? Tem. Qual que é a da vez? Qual que é a da vez? Falta um pouquinho de, né? Domingueira. Alguém se passando aí que eu tô escutando. Seu PR. Revisar. Uai. Como assim? Uai, eu resolvi os comentários. Hoje tem mais. Eu não tô sabendo. Hoje mesmo? Não, mas é do Pet Dex, pô. Você dobrou e passou pra frente. É isso. Quê? Não. Gente, a gente não tá na dele do Octo. Isso. Como assim, Domingueira? Bom dia, Domingueira. Não sei se... Parabéns. Eu tô perdido. O Domingueira tá foda, é? Tornou com o JP. Aí, ó. Eu resolvi os comentários do OctoPost. Tem que revisar. Não, Domingueira. Caralho, mano. Acabei de falar, velho. Ó. Calma, calma. Ó. Tá parecendo um passado de bêbado isso aí. Tá muito perdido. Tá perdido. Não tem nada, mano. Não tem nada. Domingueira. Telefone sem fio, porra. Mandei. Mandei aí, Domingueira. Ah, é do Pet Dex. Pro seu azar, a gente acabou de perguntar de você e você não tava, viado. Mas a gente tá no OctoPost. Mas eu tava aqui, eu não tava conseguindo falar, cara. Mas então, eu... Não tava, não. Tá metendo louco. A gente acabou de trocar. Caralho, dois assuntos ao mesmo tempo. Socorro, vou morrer. Domingueira. Oi. Domingueira. Oi. A sua task. Então, eu comentei duas coisas lá, o resto eu resolvi. Também. Eu marquei ele no meu PL do Discord. Eu acho. Ok. O Gus. Não vejo, faz uns 100. Alguém pinga o Gus, por favor. O Gusinho tá sumido também. Selecionado. Ele... Eu acho que ele me... Cadê? Foi eu que pinguei ele. Usou de que sempre esquece de passar os recados, hein? Não por nada. Aqui, ó. Tá sim. Só tem que fazer um rebase pra entregar o PR. Aí, ó. Foi uma coisa que ele falou. Tá. Aí, Nico. Onde dói? Eu tô naquele negócio lá de tentar fazer... Envolver o negócio com a div lá, né? O input com a div. E tô tentando fazer a mágica de que funcione com e sem o ícone. Então, eu tô perdendo um pouquinho pra lógica, mas eu tô tentando. Ah, entendi. Eu tô recorrendo ao GPT agora. Ele tá me dando uma ajuda pra tentar. Eu ainda tô confuso. Que isso? Que desgraçado. Ah, não, Domigueira. O que foi, Domigueira? Onde dói? Na Daily Doctor. Não, Domigueira. Puta merda. Ô, Domigueira. O Pilo estragou. É, esse o Pilo. Tá tudo bem, Domigueira. Eu sou o PR, vou ter que revisar. Por isso que eu tô enchendo o seu saco. Ah, tá. Nossa, eu tô muito confuso. Parabéns, chefe. Você quebrou a cabeça de mais um. Bom dia. Exato. Mais um dia na Manaus. Se o Alê não der três burnouts por dia, ele não dorme bem. A propósito, a gente tá próximo do próximo feedback, tá? Ô, louco. Mas acabou de sair um... Não, não, eu tô brincando. Mas é mês que vem. Mês que vai vir. É mês que vem. Vou tá furando no Pilo, tá? É isso. É o quê? Eita, tá... Eita, não me mutei. Furando no Pilo é foda. Quem tá furando no Pilo aí, só pra entender? Tá, e aqui a gente tem as tasks do Nico, tem o do Eliton que a gente já falou. Nês, como está o ajustar o social acórdion? Não mexi muito, não. Meu problema anterior era ajustar os ícones, né, que o Nico fez. Aí, segunda-feira, eu acho que eu já termino. Aí eu pego outra task. Mas é isso. É o que eu mexi muito pouco essa semana. Fiquei fazendo mais outras coisas. Tranquilo, mano. Só que, baseado na nossa conversa... Isso, tem que estar terminado antes do fim da sprint, ok? Ué, mas o fim da sprint não é só sexta? É, acabava ontem, não era? Não, não. Aí cês tão metendo louco. Calma aí, gente. Você falou que era quinta. Não, não era ontem. É, cê falou que era quinta. Segunda-feira passada, cê falou, ó, sprint acaba agora quinta-feira, hein? Não, mas não é toda quinta, pô. Toda quinta? Não era de quinta. Não é toda quinta. Mas aí se eu pego a task na quarta e a sprint acaba na quinta, não vale, né, Nico? Não, a sprint, a sprint, ó, a nossa última sprint acabou quando? Sexta-feira, dia 29. A próxima sprint acaba quando? Dia 12. Você tinha ditado que era quinta, agora. Ué, e ontem? É. Ih? Você disse ontem que era quinta. Você falou que era quinta. É. Olha, segunda-feira... Eu tava olhando a sprint do Pet, perdão, perdão, perdão. Tudo bem. Uiu, uiu, uiu. Tá. Calma, calma. Tá dormindo, hein, pai? Caralho! Ó, segunda-feira, agora você falou assim pra gente, ó, quinta-feira agora acaba a nossa sprint. Que legal, tá. Foi? Então, beleza. Eu preciso dessa task aí pra semana que vem. Somos verdade até sexta-feira, às meia-noite. É o próximo. Eu só... Eu vou entregar na segunda. Eu só não corri pra entregar essa task aqui na... Agora, na quinta, porque eu já tinha entregado tipo uns três PR essa sprint. Pessoal, vocês têm necessidade da gente fazer review aqui ou não, a propósito? O que seria isso? Ué, a coisa... Review. Review de sprint. O que foi e o que não foi? Ah, não, não. Não. Cadê? Eu acho que... E aí também, eu acho que a partir do momento que isso vai sendo assim, a pessoa vai se esforçando a focar mais e entender mais, sabe? Tipo, e não ficar perdido. Pelo menos pra mim é bom isso. Não ter review? É. Não ter review pra você te ajuda a focar? Aham, me ajuda a me esforçar mais e entender mais. Acho que se não, fica muito mastigado. Ter um review de uma coisa que já foi passada. Pera, o que você quer... O que você acha que é review, o Nico, assim, só? Eu acho que ele não entendeu. É, lagou aqui. Até agora. O que aconteceu, gente? Na internet tá uma bosta. Ah, não, sim. Não, mas review não é isso também. Calma lá. Não, negou da pôr. Cananete, cananete. Review da sprint, é como você foi durante aquela sprint, gente. Review da sprint é como você foi naquela sprint. Seu nível de teste foi médio, quantidade. Ah, é. Ah, se você achar necessário, tudo faz. Pode ser. Não, pra mim, tudo faz. Tá bom, então. Eu acho que pode ser interessante pra gente saber onde tá errando. Eu acho que é necessário pro final dele a gente já faz isso. E só vai ser mais uma métrica de comparação do que qualquer outra coisa. E eu também tô sentindo falta de uns, como posso dizer assim, uns reviews negativos pra saber onde melhorar, tá ligado? Tá. Então vamos fazer isso. Está acontecendo neste momento exato. Ih, caralho. Tomamos agora um reviewzão surpresa. Dois reais ou um review surpresa? Não deixa de me ligar. Eu pedi dois reais. Eu amei, caralho. Você tem que entender que a cobrança aqui é só pros reter, cara. Você tá muito bem. Você tá melhor que eu que sou reter. Ah, graças a Deus. Estamos juntos, então. Não, mas eu acho... Eu acho justo, eu acho justo. Vamos lá. Que dia é hoje? Hoje é dia? Só um detalhe. Isso vai ser gravado na dele ou já se encerra a dele? Não, não. Faz parte. Faz parte, tá. Outra coisa, outra coisa. Nossa, ontem entrou uma farpa de quase meio centímetro dentro do meu dedo. Eu consegui puxar com a pincel e ela saiu todinha. Tudo isso? Caralho. Valeu, só isso. Tudo isso? Mano, meio centímetro de farpa. Nossa, uma farpa pra catar manga? Sorte que não estourou lá dentro, tá ligado? Não quebrou a farpinha. Carro montando móveis. Valeu, começamos. Começando. Que dia é hoje? Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 5, hoje é dia 5, hoje é 5. Hoje é dia 5? Peraí. Do 4. De 2024. 5 do 4 de 2024. Tá. Às 14h17, horário de Brasília. Então, a gente vai precisar fazer uma parada. Aí é duro. Reunhão misteriosa. Ó, a gente tem um negócio aqui. Pilo. A gente tem um negócio aqui. Pilo. Já bem mole ele responde, né? Você terminou alguma task recente no patch? Muito forte. Você não fez nenhuma. Tá, então gente, a gente tem um problema muito sério. Pera. Mentira. A gente não tem um problema sério. Zoldi, você terminou uma task recentemente no patch, no Octo, né? Sim. Tá. Então tá, gente. A gente tem um problema. Qual o problema? O nosso time do Octo terminou um total de uma task na sprint passada. Tem coisa errada. Fudeu. Por quê? Só eu terminei 3 PR na sprint passada. Peraí, sprint passada é essa que acabou de acabar agora? Como assim? Você terminou 3 PR, Nico? Tô entendendo mais. Olha, nos últimos 15 dias eu terminei uns 3 PR. Eu fiz uns 3 PR. Que foi aprovado. Me corrija se eu tiver errado, Nico. Tá. Você não saiu da task do ícone que deu pau pra essa que você tá agora? Isso. Antes da task do ícone eu já tinha fechado mais uns 2 PR, 3 PR. Pode dar uma olhada aí. Põe nos PR Closed. Deixa eu ver aqui como eu olho isso. O problema é que esses PR foram mergeados muito rápido e meio que ninguém nem deu o valor. Isso daí foi contabilizado na última sprint, Nico. Na sprint anterior. Perdido no tempo? Não. É, pode ser. Sim. Não foi descontabilizado, foi contabilizado. Só que não foi nesse sprint agora. Foi no sprint de antes. Ah, Adriano, eu achei que eu tava louco, é bem grande, então eu não vou discutir, não. É, tem duas entregas suas aqui, que é justamente o que você falou, tá ligado? E aí você tá em uma outra agora, então tá certo. Nessa última sprint, na sprint... Eu não tô 100% louco, né? Não. Você terminou, só que não foi no período que você achou que terminou. Tá bom. Então, gente, ó, aqui, basicamente, do dia 21 ao dia 4, a gente não terminou nenhuma tese aqui. Nossa, 21 ao dia 4. Eu tô até tentando dar uma olhadinha aqui pra ver se tá certo, mas eu acho que tá sim. Tá? Então isso é uma parada pra gente, assim, a gente precisa melhorar isso. A gente precisa dar uma ripada. Vocês acham que, assim, preciso saber de vocês, vocês acham que as nossas tasks são complicadas demais? O problema tá sendo, talvez, o ambiente? Tá sendo o limite? Ó, eu falo que o problema, pra mim, ó, eu acho que se alguém concorda aí, pra mim o problema tá sendo que, tipo, nenhuma task é só a task, sabe? Tipo, uma task simples que eu vou fazer agora pra mudar um ícone. Eu preciso mexer em quatro componentes diferentes e preciso, tipo, alterar um monte de coisa e aí fazer ele se adaptar pra um monte de coisa e aí quando... Isso eu não tô nem contando quando dá problema de lint ou de typescript, essas coisas. Tô falando só quando você vai mexer em qualquer componente hoje, meio que todos os outros componentes você precisa mexer pra precisar adaptar pra ele, sabe? Há uma dependência bem grande uma coisa da outra. É igual uma teia de aranha, né? Você mexe numa cozinha e tal. É. Aquele simples... É, então, ó, esse simples... Esse simples custom input que eu tô refatorando aqui, eu tive que mexer em três componentes diferentes e agora eu tô trabalhando em cima do... É... Em cima daquele negócio de... Como chama? Desculpa. Daquele negócio de subir e descer do custom input, sabe? E, tipo, uma quebra tudo, sabe? Uma coisa que você vai mexer, você tem que ir lá na sidebar pra mexer, porque... Bom, tá um pouquinho complicado, mas eu acho que é isso que tá atrasando um pouco. Tá. Aí dá a impressão de que, tipo, assim, a gente trabalha, trabalha, trabalha e não sai um PR, tá ligado? Não sai um resultado. De ontem pra hoje eu quebrei umas cinco vezes o código tentando fazer uma coisa funcionar. Entendi. Mas também julgo que é a incapacidade minha, tá? Não tô pôndo a culpa em ninguém, tipo... É que o que eu quero dizer é que literalmente tá difícil pra mim. Não, eu concordo com o que o Nico falou. Não, eu concordo com vocês também porque tá difícil. Ó, vamos fazer o seguinte... Tá vendo por que aqui é importante o review? É pra isso que serve. Obrigado. Uhul! É... Vamos fazer o seguinte. Esse final de semana eu vou ver se eu consigo terminar a minha continuação da task do Ness. É a que corrige um monte de coisa, né? Corrige um monte de coisa e ela adiciona o mock do nosso módulo. De forma global, de forma... Vai adicionar de forma global, de forma como se estivesse funcionando. Saca? Entendi. Então a gente vai poder visualizar, vislumbrar muitos dos componentes. Ainda preciso falar com o Álvaro, claro. Sempre preciso falar com o Álvaro porque ele tá com a parte do back, né? Do electron. E... E bom... Isso é uma parada. A outra parada. Depois que eu fizer isso, eu vou voltar naquele meu PR que tá na... Que o Trinda me mandou. Lembra, Nico? Que foi o que travou a sua branch? Sei, sei. Então, aí eu vou voltar nessa desgraça, mergear com a parada que eu alterei e ver o que falta eu ajustar pra eu arrumar todos os pepinos de Lynch. É que é muito chato, cara. Ah, sei. Duas horas arrumando Lynch, tá ligado? Mas foi de todo o projeto, não foi só de um arquivo. Mas eu falo uma coisa ali. Eu acho que... É... Não sei se a galera concorda comigo. Mas eu acho... Eu acho muito legal o jeito que as coisas estão acontecendo, porque... É... Desde o começo, quando... O início da DevHatch... Você pegou, tipo, quatro meninos que não sabia nada. E meio que muita coisa você deixou passar por um esforço nosso. Tipo assim... Vou dar um exemplo. Pô, a gente fazia umas cagadas que visivelmente era um código porco, porque... Eu e mais algumas pessoas estavam tendo o primeiro contato com programação aqui. E tipo assim... Você olhava praquilo e falava... Mano, tá errado. Mas tá bom. Foi muito bom o trabalho. Vocês passaram. Beleza. Tá ligado? E hoje a gente tá meio que corrigindo as coisas que a gente cagou no começo. Tá ligado? Eu tenho certeza que o próximo projeto... Tipo, as coisas já vão ser muito mais organizadas. E é legal ver esse processo. Tá ligado? O processo do zero até o... Eu acho da hora, mano. Você vê? Tipo, eu olho os códigos que eu faço hoje. Os códigos que eu fiz anteriormente. E eu tipo... Mano, escondo a cara. Assim, fala... Puta merda. Não fui eu. Não fui eu. Ah, e a gente tem que... Pode falar. Pode falar, Diego. Eu ia falar até isso também. Eu tava falando outro dia isso com o Pilo, né? Tipo, quando eu entrei aqui, eu olhava assim... O pessoal podando e tal. Eu não entendia nada. Tipo assim... O que cada coisa fazia. Hoje em dia eu consigo olhar e falar assim... Caraca, isso aqui tá fazendo isso. Tá ligado? É muito louco esse processo, né, mano? É muito louco. Muito louco. Ah, que bom, gente. É... A gente tem um... Vamos... Eu vou chamar de... O destaque da última sprint. Teve uma pessoa que... Não vou falar que foi exatamente na última sprint. Foi um pouco antes, mas... Olha aí, me permite pôr uma tag de destaque na pessoa que ganha a última sprint? Pra gente, pra dar uma incentivada. Tipo, cara, tu vai ter a estrelinha colada na testa igual na escola, tá ligado? Caramba! Onde é que tem... Que escola era essa, velho? Caramba! O colégio de vocês não fazia isso? Não, não. O meu também não. Só tô perguntando, tá ligado? O meu também não. Não, nunca tive uma estrelinha na testa. Moleque vira um unicórnio, pô. Vou tomar no copo, mas eu queria. Não, ó, vamos... Quem que vocês acham que foi o nosso último destaque? Uma pessoa que entregou... Ah, eu acho que é o Domingueira. Você falou do Domingueira? Não, ó, vamos lá. Foi uma pessoa que entregou muita coisa em todos os nossos projetos. Em todos os nossos projetos. Ah, em todos os projetos, então não sei. Pelo Vítico. Pelo Vítico. Caralho, mano. É uma mamação alheia aí, né? Uma mudou o outro. Caralho. Ô, louca! Tchau, louca! Bom, eu entreguei muito, mas só no Octo. Eu nunca mexi no patch. Eu achei que ia virar deve aqui, mas na verdade eu virei profissional, hein? Oxi. Oxi. Ih, ô, capo. Ai, amor. Oxi. Tá, continuemos. A pessoa que mais entregou... Assim... Disparado. E eu devo dizer, esta pessoa... Ah, porra. Passou o filho do dono. Hum... Ah, caralho. É oficial, aquele é o filho do dono mesmo, então, né? Ah, ah, ah... Deus tem sons bonitos. Deus tem sons bonitos. Esta pessoa é... Peraí. Cadê? Somzinho de pandeiro. De tambor. Calma. Inclusive, pode botar mais sons, hein? Caralho, eu fiquei... Agora eu fiquei... Fiquei embasbacado, porque se ele foi disparado e eu achei que eu tava bem, então... Não, não, essa pessoa, ela tem sete entregas na última sprint. Que isso, cara? Deus. Caralho, não tem um... Ah, não, vou ter que... Eu acho que tinha, mas... Vou ter que dar pra focar, tiraram pro... Me segura! Ai, tira! Ô, louco. Essa pessoa é... O Zoldiq. Ok. Caralho, grande Zoldiq. Zoldiq falando de todo mundo e no final era ele. Ah, então entendemos o tal do come-quieto, né? Isso que é foda. Lá ele... Quer dizer... E as tuas testes que ele roubou de mim, tá contabilizando aí? Poxa, eu roubei? Que as tuas testes que ele me arrascou. Parabéns, moleque, caralho. Não, de verdade. Neste momento, nessa visualização que eu tenho aqui, eu não tenho como saber, mas se entregou sete coisas no último período. Então, assim, né? Isso é... Tanto o Pet quanto o Octo, não é uma coisa só. Então, parabéns, mano. Parabéns. É isso aí. Mas foram coisas pequenininhas. Forte demais. Sem meme. Ah, você... Você pode pegar coisas pequenininhas, mas, assim... Você tá pegando. As coisas estão acontecendo. E também, assim, vale dizer uma parada, família. Eu tava elogiando o Zoldi hoje, porque o código do Zoldi não é um código que eu pego e eu tenho que ficar revisando ele por três horas e ter uma parada. Claro, o código do Zoldi, que é um dos mais bonitos que a gente tem. Ah, cara. Sem dúvida, assim... É um quadro fofo? Ele coda no escuro, filho. Ele e o Pilo são os caras que têm os códigozinhos mais bonitos, assim, tipo, parece que os caras já são plenos. Não, mas você manja bastante. O Zoldi, que também é mó come-quieto do caralho. Se finge de bogo, mas ele é mó bom, meu Deus. Porra, é que é isso, pô? Não tava elogiando. É elogio, porra. Aí, caralho. Não, o come-quieto, Zoldi, é o cara que, tipo, vai fazendo acontecer, só que ele não vai falando... É, ele não vai falar... Tô cordando, hoje eu entreguei cinco, já entreguei nada. O Zoldi que tá sempre aqui, assim, no cantinho. Mítulo oficial do Zoldi, que come-quieto. Tá, porra. Ixi, o que? Deixa a barra. Tá, então, parabéns, Zoldi. Não tenho nada de dar além do... Parabéns. 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 Eu não sei, eu não queria... Será que dá pra fazer alguma coisa? Dá! É aquele negócio, né, Zoldi? Calma, calma. Vamos ficar mais necessidade. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Mais 2.500 pra pessoa que for de destaque. É o quê? Mas o quê? É o quê? É o quê? Não entendi, não. Eu tô... Eu tô... Não, explica direito isso aí. Eu tô brincando, gente. Que é isso? Nossa, eu já tive um infarto aqui, porra. Eu ia comprar três caixas de energético com o salário de hoje pra aproveitar o dia amanhã. Caralho, vagabundo com o meu computador. Tá maluco, vocês não iam me ver nunca mais. Mas, Zoldi, depois a gente conversa. Eu não sei, de verdade. Assim, em questão financeira, eu não consigo. Fica tranquilo. Na verdade, o budget da DevHead tá bem limitado. Mas, não, eu queria que a gente conseguisse fazer alguma coisa. Nem que fosse, sei lá, que dá uma estrelinha na testa igual o Nicolás. Opa, falei? Um bolo. Um bolo. Sei lá, um vale de 100 conto no iFood, tá ligado? Qualquer bosta assim. Nossa, com 100 conto eu faço a festa no iFood. Caraca. Sem conto no iFood, eu não compro nada. É, eu também não. É, sem conto no iFood, eu posso perder um hotdog e um açaí, mas já tá ótimo pra mim. Porra, eu não sei. Eu vou pensar aí o que eu faço. Eu não quero gerar uma competitividade. Deixa de mimar, chefe. O bagulho ficou louco agora. Se atravessar minhas testes, que eu vou na casa de cada um, tá? Deixa avisado. Agora, se você olhar lá, Azixo, do coisa... Quantas carinhas tem do Nico na Azixo lá? Porque eu acho que ele tá... Um monte. Não, não. Não vem mais barulho agora, não, que você ganhou a estrelinha. Sai fora. Ó, aqui, ó. Nico, um, dois... Então me dá a sua estrelinha, se for ficar falando bem de mim. Eu vou pegar a estrelinha pra mim. Tá. Gente, então assim, de verdade, parabéns, Old, mas parabéns pra todo mundo, mas a gente tem que melhorar. Vamos melhorar, vamos melhorar. Exato. Tá vendo como é legal ter review? A gente não tava tendo. E isso tira da gente a visão de como estamos, tá ligado? Sim. Tira muito se encontro de muita gente aí, ó. Neste mês aí. My food. Ô, antes de vocês irem embora, vejam isso, que legal. Cuidado, né? Cadê? Olha o cargo do Zod, que time. Olha o cargo do Zod, que bonitinho. Ai, é foda. Cadê eu? Toma. 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 É. É o homem, não tem jeito. Perceba. Esqueça tudo. É o guri. Olha isso aqui também, que legal. Faz duas pessoas em seguida que usam um Nelvin. Cadê? Acho que como assim? Tem gente que usa Nelvin? Para as duas únicas pessoas, que é eu e o Nico. Que isso? Acho que o Zod que usa também. Usa nada. Ele usa vibestorming, safado. Olha, safado. Claro. Bom, gente. Então, acho que é isso. Tá. Ah, para o posto. Falando de... Qual PR tem? Ou, Pio... Ah, vamos para o PR. Entendi. Vou ao PR. Tá, ó. Das paradas que a gente tem aqui, o resto tudo não tem o que conversar. Então, gente. É isso. Vamos tentar melhorar. Vamos fazer um trabalho. Aliás, vou fazer um trabalho de tentar fazer o nosso projeto estar redondo. Inclusive, tem um problema muito irritante que eu odeio no Pet Dex. Eu odeio, Beckend. Que tá me fazendo... Que tá me fazendo coringar. Que tá conflitando o IS Lynch com o Priria. E eu tô quase tendo uma síncope com essa porra, velho. Como que é a tradução da síncope? Agora, em português? Síncope? Síncope é o quê? Ataque de pelanca. Peraí. A síncope é uma perda súbita e transitória da consciência secundária e perperfusão cerebral difusa. Wilson. A cara do Ale. Eu prefiro tentar as bronquelas. Ataque de pelanca. Eu gosto de xilique também. Xilique é uma palavra bem depreciativa. É bem legal. Xilique é forte, tá? Xilique dá raiva de ouvir. O cara tá tendo um xilique. Nossa, já fico nervoso. Eu imagino uma adolescente mimada rica falando isso. É. Ah, que isso que é, gente. Bom, gente. Então, assim, por hoje é isso. Final de semana eu tenho trabalhos com vocês. É... Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa a declarar? Não. Eu tenho. Cobrado. Cobrado na live. Eu tenho uma coisa a declarar. Podem por mim, por favor. Eu quero ter uma vida estável. Vixe, o que tá acontecendo, meu anjo? O que que não está acontecendo na minha vida? Esse que é o problema. Eu vou ter... Eu vou dar meia horinha de conversa com você pra você se sentir melhor. Ô, Nê, você sabe... Mano, ontem saiu o sangue do meu nariz do nada, pô. Do nada, do nada, do nada. Eu estava no normal. Eu vou ter dado o seu sangue no meu nariz, pô. Para com a cocaína. Porra, aí é foda. É o estresse. Nossa, eu estava vendo pesca mortal e teve um... Caramba, pesca mortal é muito bom, velho. Que sofreu um acidente no barco. Aí parece que estourou um pólipo no pulmão dele que ele fumava pra caralho. Aí estourou um pólipo de nicotina no pulmão dele e o câncer dele atacou. Ele começou a precisar de sangue. Caraca. Tá doido. Dureza. Ali, tem uma coisa pra declarar. Que era de caranguejo? Declare, o HX. Eu, infinamente, terminei... Terminei, não. Venci o Grimm, o Lorde das Trevas, no Hollow Knight. Depois de quatro horas seguidas. Seguidas? Tentando matar ele. Eu não faço isso, eu não fico constantemente no boss. Eu tento, tipo, por uma hora e tal, aí eu saio. Vou jogar outra coisa, ou vou jogar outra parte do mesmo jogo e depois eu volto. Não faço nada. A minha honra tava em risca ali comigo mesmo. Eu tinha que enfrentar ele e matar ele. Depois de quatro horas seguidas eu consegui. Quase meia noite eu matei ele e fui dormir. Tocou a dar sete e meia hoje. Pô, mano. Mas é muito bom. Hollow Knight é muito bom e o Ori é melhor ainda. Na minha opinião. Já jogou Gris também? Gris é bom também. Gris? Joguei, mas... Gris não... Ele não tem uma característica que eu gosto muito nos jogos, que é... O storytelling. Pentáculos. Que isso? Pentáculos. Tipo, Ori and the Blind Forest, cara... É um jogo, assim, que eu acho maravilhoso. Pra mim não existe um jogo melhor que Ori and the Blind Forest. É melhor que o segundo. O Ori é o próximo que eu vou jogar. É melhor que o segundo. Cara, ó, eu vou falar que sim, mas eu tenho um motivo. Eu acho que eu gostaria muito mais do segundo. Se eu não tivesse tido problemas de desempenho do jogo. Tipo, eu tive problema no jogo. É, mas era um bug bem esquisito. Tipo, eu chegava em umas zonas e o som ficava esquisito. Ficava meio craquelado, meio estourado, sabe? O áudio. E aí o FPS dropava e eu não sei por quê. Então a minha experiência foi muito... Não. É, parecia isso. Porque o meu PC não era ruim. E o Ori é um jogo leve, tá ligado? Bem ou mal. E não era o PC que eu tenho agora. Mas, porra, é bizarro, tá ligado? Aí, tipo... Mas, assim, o 1 pra mim ele é maravilhoso. E o 2, eu devo dizer que é lindo também. O 2, assim, foi papo de... Quando eu terminei de jogar, eu sentei no sofá e fiquei olhando pro teto. Fiquei muito triste, cara. E o Ori é o próximo jogo que eu vou jogar. Joga, mano. É muito... É lindo, é lindo. É bonito. É um jogo que... Eu acho que ele tem tudo. Ele tem uma sonoplastia muito forte. Ele tem uma... Músicas muito boas. Ele tem... A jogabilidade é extremamente fluida. Ele não fere a suspensão da descrença. A progressão dele é linear. Não é linear. É consistente. Ele é bonito. Ele é lindo de ver esse jogo, sabe? Ele não é repetitivo. Ele... Mano, nossa, cara. É maravilhoso o Ori and the Blood Forest. Eu joguei a primeira vez e eu fiquei... Meu Deus do céu. Que obra. Obra, assim. Tipo, pra mim, o Ori devia ser moldurado na parede. Obrigado? Eu nem sei do que que trata esse jogo. Mudando um pouco de assunto. Alguém sabe quem é o Vini Ferreira? Sou eu. Ouviu esse nome. Ah. Tu ainda quer aquela task do... 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 Ah, pô. Então eu vou te assign... Não, do preview ou do checkbox? Alô. 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 Os outros foram... Ah, mano. Vocês estragaram. E... E aí, é foda. Tem tão de curso que vocês não aprenderam ainda? Aí, é foda. Essa aqui, pô. Que tu botou eu quero faz dois dias. Mas faltou... Sim, isso tem. Eu quero, eu quero ainda. Ah, tu quer? Então eu vou te assignar aqui. É... Como é que eu assigno? Ok. Boa. Feito. Ele é linda. Eu não posso pegar essa. O cara, ele quer muito ganhar os cinco contos do Mishivem de novo. E a do preview? Tu também vai ficar com ela? Pode deixar, pô. Pode colocar aí. Ô, louco. Aí é brabo, tá? Agora eu tô aqui no jogo de faculdade. Aí eu vou falar com o Eliab depois. Pra gente organizar direitinho. Inclusive, a gente precisa ter um momento pra conversar com o Eliab. Porque o Eliab, então, não tem projeto, né? Então não existe um momento de conversar com o Eliab. Isso daí precisa ser azeitado. É, mas eu não sei se ele vai estar lá, tá ligado? É que não sei. Acho que tem muita coisa pra ver. Eu tô falando um negócio errado. Tá, gente. Então acho que assim, é isso, tá? Eu vou descer ali pro Pear pra falar com o Pilo. Então é isso. Aí, valeu. Valeu. Yeah.